Eu amei esse atento muito alto assim Mais alta ainda Apitou-te um boi Lá vai-lhe a fitar Apitou-te um boi Aveira do mar Aveira do mar Mesmo aveirinha Apitou-te um boi Não sei o que não Apitou-te um boi Que coisa tão boa Apitou-te um boi Ao chegar ao porto Apitou-te um boi Sou o morridor Apitou-te um boi Ao chegar ao porto Vem, vem, vem Apitou-te um boi A manhã da vitória Apitou-te um boi Aveira do mar Aveira do mar Mesmo aveirinha Apitou-te um boi Não sei o que não Apitou-te um boi Esse é ele Agora vamos fazer o comboio de outra maneira Continue com o comboio Mas só que vocês vão fazer aquilo que eu vou mandar Está bem Vamos lá Com o comboio Assim aos saltinhos Quem puder pode Vem Assim Como eu dizendo Para vocês param E com as mãos normal E vamos só fazendo aquilo que eu vou mandando Olha aí Podem descansar Podem ir normalmente Agora Isto agora é tipo uma aula de zumba A pita ou comboio Que coisa tão boa A pita ou comboio Perto de risco A pita ou comboio Que coisa tão boa A pita ou comboio Perto de risco A pita ou comboio Vá vai afitar A pita ou comboio 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 Vamos tirar a outra, vamos fazer pela outra, é uma aula de fuma. Agora a fazer assim, à mesma hora já são chatinhos, é mais difícil. E é isso, podem descansar, podem descansar. Apitou com o boi, a pau e a fita, apitou com o boi, a aveira do mar, a aveira do mar, mesmo a aveira. Agora com as duas mãos assim, entre o centro e a aveira. Apitou com o boi, a aveira do mar, a aveira do mar, mesmo a aveira. Agora os saltinhos também. No centro da aveira, apitou com o boi, a aveira. Agora sem as duas pernas, sem as duas pernas. Conseguem? Sem as duas pernas, não conseguem. Ó Piquinho ali, sem as duas, sem as duas, é verdade. E vamos cantar assim. Ó Senhor dos Marcosinhos, quero ouvir. Ó Senhor a fazer volta, vai. Ó Senhor a fazer volta, vai. Bem o Senhor a fazer volta, vai. E se dar Seattle a fazer volta, vai. bras, estou em casa, vai. Oh Senhor a fare sad animation, sobre o boi. Se a Areol, que vai. Lao a fazer volta, vai. Aproveitando a roda que possa assistir, vamos lançar, sabe o que é, o raspa, em álva Este recolo, vamos lançar, vamos lançar. O que é isso? 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 O que é isso?